Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos ver pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal Eu só estou trazendo outro porque vocês encheram de gostei do episódio passado e hoje eu vou lançar o desafio Se esse vídeo chegar a 40 likes, eu vou trazer mais um amanhã, então faz sua parte e clica aí no gostei Porque esse episódio, mano, é o que vai voltar a jornada de transferências Eu só vou fazer dois jogos e eu vou simular um, né, mano? Porque eu vou fazer dois jogos pro episódio não ficar muito longo porque já vai a maior parte só de negociação Será o jogo contra o Arsenal e também contra o Swansea O jogo contra, aqui contra o Burnley, eu acho que eu vou simular porque é um jogo até que muito fácil, né, mano? Ou então eu faço os três e resumo ao máximo Amanhã começa a jornada de transferências, né? Hoje é o último dia, então vamos já para o jogo contra o Arsenal Nossa, antes chegou aqui uns caras que estão recusando aqui, ó, dois aceitaram e dois recusaram Olha o NSI, o nosso goleiro aí, o Wayne, o NSI, Rennesai, não sei falar o nome dele Porque ele é, cara, galês, né, mano? Ó, chefe, vou recusar aquela renovação de contrato que você propôs Eu agradeço, mas acho que preciso de uma mudança na minha carreira Então vou sair no fim desse contrato Beleza, cara, você que sabe agora que é compensar a te utilizar E o APA falou que quer jogar mais, mas desculpa, eu acho que não vai dar Galera, deixaram muitos jogadores pra nós estarmos contratando, então o que eu vou fazer? Mano, eu não vou poder ver quem deixar aqui nos comentários Porque o que eu faço? Eu, quando esse vídeo sair, já vai estar uns três gravados Então eu não vou poder ver o que vocês vão estar deixando as sugestões Então, por isso que eu tenho esse grupo no WhatsApp, mano Então se você quer fazer parte desse grupo, é só você deixar o número aí nos comentários Deixa aí rapidão E eles deixaram muitos jogadores pra nós contratar Eu só pedi sugestões e eles deixaram imensas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar alguns nesses episódios Outras sugestões que eles deixaram eu vou falar no próximo e no próximo Então eu já separei alguns, só que vamos fazer isso quando começar a janela de transferência Porque agora é foco no jogo contra o Arsenal Olha, galera, chegou! Proposta pra comandar a seleção do país de Gales, velho Foi muito longe da Eurocopa Tem o Bale, tem muitos jogadores foda pra caramba, mano Ah, velho, o país de Gales pode ser a nossa próxima parada, mano Vou perguntar aqui pra galera do WhatsApp E já eu falo pra vocês Vou perguntar aqui rapidão Pronto, já mandei Depois eu vejo aqui Vamos só ver aqui, ó O Ledrick vai se titular na próxima partida Eu acho que não, né? Eu acho que não vai dar Mas depois talvez eu te escale Olha, galera Icard quer ir embora do Inter de Milão Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo oferecer o Bentec como uma moeda de troca Porque como vocês sabem, o Remy está por impresso E o Bentec eu não tô utilizando Então o que que acontece? Eu vou ter que deixar o Bentec Então o que que eu vou fazer? Amanhã, quando começar a janela Eu vou tentar oferecer o Bentec como moeda de troca para o Icard E bora para o jogo contra o Arsenal Eu vou de azul e eles vão de vermelho O nosso time eu acho que tá ok, né? Eu vou mudar só na segunda etapa Acho que o time já tá jogando bem dessa forma Ó, tem o Stark que acabou de voltar, né? De expulso E vamos dessa forma aqui com esse time mesmo Vamos que vamos, galera Ó, lendário, chuva 4 minutos Vamos nessa para jogar contra o Arsenal Fora de casa Beleza, galera Vamos que vamos jogar contra o Arsenal Isso levará muito trabalho Estamos no Emirates Stadium aqui, né, mano? Fora de casa, torcedor do Arsenal em peso Também tem alguns torcedores do nosso time, é claro Sempre estão apoiando com essa nova Com essa excelente campanha na Premier League, né? Conseguindo vaga na Champions Cup É, mas Menos do que eles divinham, né, mano? Ó lá, estamos em quarto colocado, mano Com essa vitória dá pra nós encostarmos lá no terceiro, né, velho? Mas vamos que vamos Bola rolando Mas vamos andar novamente pra área De cabeça! Goleiro do Arsenal faz uma bela defesa, cara Vai ver o Crystal Palace Esse belo corte do Degarde Mandou pro gol Ela vai pra fora Nossa, finalização pro gol Manana Que bela defesa do nosso goleiro Acabou aqui a primeira etapa Por enquanto, velho Zero a zero Vamos conseguir arrancar um bom empate do Arsenal fora de casa Por enquanto, acho que o placar Bem satisfatório Vem bola pra área E que finalização do Giroud Me pareceu ali Ele cabeceou pra fora, mano E que vacilo do nosso zagueiro, cara Vem bola pra área de cabeça Opa, opa, opa Apareceu que estava impedido ali Correto, né, mano? Opa, opa, opa Bola desviou no meio do caminho E quase engana o goleirão Acabou o jogo, galera Arrancamos um empate pro 0 a 0 do Arsenal No Emirates Stadium Um placar bem convincente, né, velho? E, mano, por tanto de chances, velho Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui, ó Cinco finalizações a quatro Dois setes contra as duas Nossa, mano Que jogaço pro 0 a 0, né, velho? Olha, galera Empréstimo terminando, mano Renato Sanches Ah, não vamos conseguir contratar ele Olha o preço dele, mano 71 milhões Ele tá indo embora realmente, né, velho? Galera, vamos aqui Já começaram as negociações Dos jogadores que falaram pra nós Ó, você tá no Icard Ele tá na lista de transferências Então vamos tentar Enviar o Bentec Mais nada, né? Pronto, galera Acabei de enviar aqui o Bentec Pelo Icard, mano Sem nada Só o Bentec Vamos ver o que eles vão dizer Também tem o TT aqui Porque quem acompanhou desde o começo, velho Lembra o que aconteceu, né, mano? A burrada que eu acabei fazendo E vou tentar perguntar sobre ele aqui Também deixaram o Red Vad Lateral direito Do Bairro Verkust No começo do ano Até nós negociamos com ele Vou perguntar aqui Olha, galera Também deixaram o Gabriel O Gabi de gol, né, mano? 20 anos O cara Ficou agora Na Inter de Milão Não sei se vocês vão querer vender, né? Mas vamos perguntar aqui, ó Também deixaram o Neste Lateral direito Olha Lucas Kloster, mano Do RB Leipzig Da Alemanha E vou pedir para observar Por enquanto Só isso, vai Também tem o Morgan Samson Vamos que vamos Nós estamos negociando com ele No começo do ano Só que acabou Acabou o nosso Depois eu pergunto mais, né, velho? Ó, interesse em TT Tá 9 milhões, cara No começo do ano Ele era 76 over dele Então eu vou tentar enviar Tentar enviar o Martin Kelly Mais... Não, mais 3 milhões Agora eu também vou adicionar Alguns caras aqui Na lista de transferências Bora lá Jogou contra o Swansea Último do episódio Depois vai ser só Transferências, né, rapaziada? A galera Eu acho que eu vou até simular Esse jogo Olha como tá a galera, mano Tá muito cansado, velho Vou simular Não vou conseguir jogar Com jogadores assim Beleza Conseguimos uma vitória Pus 3x1 Em cima do Swansea Boa, né, mano? Nossa, pelo Gabigol Pediram 70 milhões O cara tá valendo um pouco Ou não tá, mano? Olha, a proposta aceita Pelo Inter de Milão Rapaziada Vamos aceitar, mano Só vou aqui negociar Contrato com ele Fundamental Não, no fundamental Que tem o Bentec Não, com o Remires Vão disputar Então eu vou tirar Sem especificar Vamos liberar Esse jogador aqui, né Que eu nunca usei ele Provavelmente nunca vou usar Tá, eles não tem interesse No jogador incluído Agora ferrou, né, mano Vou ter que oferecer O preço normal nele, né, velho Então eu vou ter que oferecer O Tio Rey Mais esse preço Porque o Tio Rey Eu não gostei muito dele Ele evolui pra caramba Eu vi isso Mas o cara ainda tá com overbaixo, mano Se eu nunca usar ele Ele nunca vai evoluir Mas eu também nunca gostei Não usei, gostei de usar muito ele Eu acho que o TT Vai ser melhor pro nosso time Volta de contrato Aceita do Icard, mano Então vamos aceitar Que Icard Tá vindo pro nosso time Uma bela contratação Contra, mano E o Bentec Tava com fase ruim Eles mesmo Deve aceitar E olha o valor do Icard, mano Mano, sem dúvida Ótima contratação pra nós Pode vir, garoto Beleza, o Icard já chegou aqui Vamos ver Ó, o over dele É menor do que o Do que o Remy, mano Mas eu vou deixar o Icard No banco por enquanto Ó lá, mas ele é Muito mais novo Cara do que ele, mano Galera, está muito Parelho aqui, né, mano Tem gente falando pra eu não ir Tem gente falando pra eu ir Então, mano Vai vencer dia só em março Então eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Porque assim que Assim vocês deixarem Nos comentários Eu já vou ver Deixa aí, mano Por favor, deixa aí Se vocês acham que eu devo ir Para o país de Gales Beleza, vamos simular aqui O jogo contra o Bunch Eu vou colocar o Icard Pra jogar Vou ver se ele já marca um gol, né Ó lá, ganhamos 4x0 2 gols do grande card Ó lá, o cara joga muito, mano Joga muito ou não joga, velho Eles não querem de jeito nenhum Algum jogador Então eu vou oferecer o que? Já vou oferecer 8 milhões E vou tirar ele, né, mano Já é um preço até que barato, né, velho Beleza, eu vou liberar o Munch Também que eu não vou usar ele Beleza, galera Eu vou fazer aqui o jogo Ó lá, o clube preparou Proposta por NSI Beleza, se ele quer ir embora Eu vou aceitar uma proposta por ele Não vou prendê-lo no clube Vou fazer o jogo contra o West Ham Só vou mostrar os gols Porque eu quero já fazer mais Além da transferência Eu quero Se der, eu fecho nesse mesmo episódio Porque, mano O time, na minha opinião Só precisa de um lateral direito Ou um lateral esquerdo Eu já tenho Eu tô machucado E o atacante Eu já contratei Então, na minha opinião Só precisa de um lateral direito E, velho Vamos fechar o time E vamos já pro jogo contra o West Ham Só vai mostrar os gols Aí na tela E vamos que vamos, né, mano Só vou mostrar aqui, né Lendário Como sempre eu jogo Se não é lendário Vou jogar com o Icard Quero ver como ele que joga Nessa partida E vamos lá, galera Oi, galera Um jogo de Premier League Para vocês hoje Eu sou Martin Tyler E para chamar a acção Alongsidei-me Alan Smith Beleza Bora pro jogo Aí o Icard, mano Pela primeira vez Mano Precisa só torcida, né, velho Vai Vamos ver se sai o gol dele hoje, né, mano Bora lá, galera Estamos ali na quarta colocação Vamos já O West Ham tá na oitava Vamos pro jogo Se liga aí nos gols Vai vir pro ataque Vai marcar o gol Gol Icard É o nome dele Já fala assim, ó Quero ouvir, mano Quero ouvir, velho Grita aí, torcida Porque, mano O cara já marca o seu terceiro gol No seu segundo jogo, velho Não, não Finalização que o Remy não faria Provavelmente o Remy Estaria todo estragado e ia pra fora Mas o Icard tem categoria Marca o primeiro gol Marca o seu terceiro gol, né, mano Primeiro aqui pra vocês Aí tá, Icard Camisa 26 Já já eu arrumo isso, né, mano Olha, tocou, mano Tá livre Faz o gol, garoto Gol The Guardian O nome dele Camisa 20 Aos 78 minutos Marca o segundo gol Do Crystal Palace Jogando pra caramba Estamos, velho Estamos jogando pra caramba, né, mano Olha lá Ele estava lesionado ali, velho Por isso que eu já ia tirar ele Vamos que vamos, galera Nossa, mano Olha onde ele acabou o jogo Mas foi boa Foi boa 2x0 Grande vitória Garantimos aqui, né, pessoal Tá, proposta aceita pelo TT Boa, mano 8 milhões É um bom preço Vou mandar 45 mil Vou pedir por 5 anos Vou mandar que ele é Importante no time Olha, mano Que desfalque O Tolisso se machucou E vai ficar fora por 3 semanas É isso que eu estava esquecendo, mano Que nós temos que contratar um volante Que eu teria esquecido Que o Renato Sanches acabou de ir embora, né, mano Mais um desfalque no volante Vamos ter que contratar um agora Tá, pessoal Deixar o Rubem e Neves Eu já vou conversar sobre compra Porque não tem como perguntar, né Eu acho que nós já estamos conversando Com o jogador demais Vou pedir Vou oferecer de cara 10 milhões Também o Samson É lógico Faltam 4 dias pra chegar Mas eu já vou perguntar Sobre compra aqui O valor dele está 12 milhões Eu vou oferecer 8 assim Não Vou oferecer 7, tá bom Vamos enviar Vou deixar o Nagi Atalanta Volante Vou pedir para observar Depois eu pergunto sobre ele Ou então já pergunto, vai Beleza, galera No próximo episódio Eu pergunto sobre mais Vamos avançar aqui o tempo Pelo Nagi Eles estão pedindo 20 milhões Eu acho que não também, né, mano Eita, galera Proposta de contrato Eu aceito pelo TT Então vou aceitar aqui, né, mano Pode vir Bom lateral direito Pela contratação, né, velho Pelo Samson Eles definiram o preço De 12 milhões É um bom preço até, né Mas eu vou oferecer 9 Vamos ver, né Não, vou oferecer 10 de cara Porque 10 já é um bom preço Beleza, o TT chegou Então vou botar o Fussu Mensah Para jogar aqui de volante E vou colocar o TT aqui, ó TT over 76 E lembrando que o cara só tem 21 anos, né, mano Vem falar se não foi uma boa contratação Para o nosso time, né, velho Olha o nosso time como já está Ficando monstruoso, né, velho Eu vou liberar o lixo Um Yong, que eu também não closei ele Vou liberar ele Nossa, mano Eles nem deram contra a proposta Mano, pelo jeito o Rubem Neves Deve ser bem carinho, né, cara Não dá para perguntar Então vou oferecer 15 15 milhões É o máximo que eu acho Que dá para chegar, né, mano Porque só vai sobrar 11 Era para o jeito que eu vou ficar com o Samson mesmo Eles só estão pedindo 12 milhões E o cara é 78 over dele, velho Tem 22 anos, né Então era para o jeito que eles querem 12 milhões e 500 Então vou enviar, né, cara Antes que fracasse Que é uma boa contratação, né, mano Ó, vou enviar 12 milhões e 500 E vou acabar o episódio por aqui, pessoal Já por aqui já está com 50, né 50 minutos por aqui, né Então, velho Espero que vocês tenham gostado Porque o episódio ficou muito bom Vai dar um trabalho imenso para editar Então espero a colaboração com vocês Deixando só aquele gostei aí Que já me ajuda na divulgação Já é o suficiente, galera Se vocês puderem divulguem para os seus amigos Que esse vídeo chega a 40 likes E amanhã sai outro É claro, de negociações, é claro Fechando o mês, né Porque, ó Fiz 21 dias hoje Muito tempo E vai dar um trabalhão para editar Se você quer entrar no nosso grupo no WhatsApp Já deixa o número aí, mano Vocês viram o quão importante, mano Esse grupo é, velho Então vem fazer parte dele Deixa o número aí nos comentários E falou, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Até mais E fui! No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on And on and on and on